Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Parlamentares cearenses aprovam mudanças no programa Mais Infância Ceará. Confira como foi o dia de votação no plenário 13 de maio. O PEC que aumenta o repasse para os municípios pelo FPM é aprovada na Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional aprova também o orçamento para 2020 de R$ 3,6 trilhões. Motoristas com pendências podem regularizar dívidas e até mesmo ter débitos perdoados com o Detran. Começa agora o primeiro expediente desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. Bom dia! Dia de votação no plenário 13 de maio. Entre os projetos aprovados nesta quinta-feira, matérias que tratam de ressocialização de detentos, estímulo ao empreendedorismo feminino e mudanças no programa Mais Infância Ceará. Dando continuidade à meta de limpar a pauta de votações deste ano, a Assembleia Legislativa apreciou em plenário nesta quarta-feira seis projetos de lei, dois projetos de lei complementar e 14 projetos de indicação. A maioria dos projetos de lei são de autoria do governo do Estado. Entre eles, o que inclui dispositivos à lei que criou o Programa Estadual para a Superação da Extrema Pobreza Infantil. O objetivo é aperfeiçoar a transferência de renda às famílias mais carentes, que recebam os benefícios pelo cartão Mais Infância Ceará, utilizando os índices educacionais das crianças. Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho, a aplicação desse critério deve melhorar ainda mais os resultados da educação do Estado. Tudo isso amarrado na qualidade da educação faz com que a nossa educação suba cada vez mais nos rankings nacionais de qualidade da educação. Então, nada mais justo que amarrar mais um programa de governo, um programa para diminuir as desigualdades, para garantir a segurança e dar uma maior estabilidade na criação das nossas infâncias como Cartão Mais Infância, é levar mais esse critério no sentido de ter índice bom na educação, você terá o aumento da cota do Cartão Mais Infância. Outra proposta modifica a legislação vigente para permitir que obras públicas provenientes de operações de créditos possam ser executadas pelas coordenadorias regionais de educação e superintendências das escolas estaduais de Fortaleza. Depois da instituição da superintendência de obras públicas, só a SOP poderia fazer as obras civis e obras pesadas no Estado. Agora não, nós estamos permitindo que a SOP faça sim, mas no caso que haja essa exigência através dos bancos que estão investindo, que as secretarias possam também realizar essas obras. Os deputados aprovaram ainda o projeto que permite o governo do Estado a transferir recursos no valor total de um milhão de reais ao Fundo das Nações Unidas para a Infância. A ideia é fomentar as ações do Unicef voltadas para a promoção dos direitos de crianças e adolescentes no Ceará. A presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia, a deputada Érica Amorim, destacou o papel do Unicef no processo de inclusão do público infantil nas políticas públicas. O Unicef está no Estado do Ceará há 20 anos, esse ano completou 20 anos de ações concretas junto aos municípios cearenses, ações que realmente reforcem esses direitos das crianças, que reforcem que as crianças estejam na escola, que as crianças tenham o direito ao estudo na idade certa, que as gestantes tenham o acompanhamento de pré-natal, que as vacinações ocorram em dia. Outro projeto do Executivo altera a Lei Estadual 15.718, de 2014, para incluir a leitura de livros religiosos na possibilidade de remissão de pena de presos do sistema carcerário cearense. Para o vice-líder do governo na Casa, deputado Walter Cavalcante, a medida fortalece o processo de ressocialização dos detentos. A Bíblia é o maior estatuto do mundo, é o livro mais lido do mundo, quer dizer, o livro onde está tudo aquilo que o amor constrói. Quem quiser utilizar a Bíblia para construir o amor, para construir e jogar fora todos os tipos de mal que existem no coração, é lendo a Bíblia e assim você pode realmente crescer na fé, e crescendo na fé você cresce também quando diminui as suas penas. Entre os projetos de lei e de indicação aprovados, um deles, de autoria do deputado Marcos Sobreira, institui a política estadual de estímulo ao empreendedorismo feminino. A proposta, segundo o parlamentar, é, entre outras ações, estimular a capacitação e a formação de mulheres para que se tornem empreendedoras. Estimular para que a mulher empreenda mais, seja mais arrojada, seja cada vez mais valente do que já o é, mas com certeza, com locais apropriados, principalmente captando créditos, instituições financeiras, instituições bancárias, com apoio do poder público, inclusive, para que a mulher empreenda e favoreça, cresça e favoreça cada vez mais ao mercado de trabalho. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1% os repasses de alguns tributos da União para as cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Aqui na Assembleia, os parlamentares avaliaram a proposta. A PEC estabelece um aumento de 1% escalonado em quatro etapas ao longo dos próximos quatro anos, a partir de 2020. 0,25% no primeiro e no segundo ano, 0,5% no terceiro e 1% a partir do quarto. O relator da PEC na Câmara calcula que a mudança deve liberar quase 60 bilhões de reais para os municípios na próxima década. Atualmente, de 49% da arrecadação total do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, 22,5% são direcionados aos municípios por meio do FPM. A proposta prevê que o percentual aumente para 23,5%, subindo o repasse global de 49% para 50% da arrecadação. Na Assembleia Legislativa, a deputada Patrícia Aguiar, que foi prefeita por três vezes, comemora a aprovação da PEC. Essa PEC, que foi aprovada pela Câmara, já é uma sinalização positiva, que vai fortalecer, com certeza, vai fortalecer os recursos financeiros dos municípios. Mas essa aqui é uma luta que deve continuar, que eu acho que todos os brasileiros, os congressistas, enfim, a classe política e a sociedade como um todo, devem buscar realmente acontecer e discutir esse novo Pacto Federativo para o Brasil. Por se tratar de PEC, a matéria ainda precisa ser votada em segundo turno pelos deputados, para ter sua tramitação concluída. O deputado Nezinho Farias, que também já foi prefeito, está otimista. Uma decisão dessa, de aumento de repassos, de 1% em cima do repassos da FM, é importante para os municípios, é importante para os gestores, é importante principalmente para aqueles municípios mais pobres, com menos arrecadação de receita própria, que tenha aí uma receita garantida, que é a nível federal, que pode realmente ajudar os municípios. O deputado Fernando Santana também se manifestou satisfeito com a aprovação da PEC. É bem-vindo, eu quero parabenizar todos os deputados que aprovaram essa PEC. O deputado federal do Estado do Ceará, que eu percebi e acompanhei, lutando pela aprovação da PEC, foi o deputado Mauro Filho. Então, fica aqui também o meu registro de parabéns. E os municípios receberão essa verba, receberão esse acréscimo do FPM. Não tenho dúvida, com muita comemoração, pela necessidade que estão passando. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa decidiu pelo afastamento do deputado André Fernandes por quebra de decoro parlamentar. A decisão vai ser entregue hoje ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. De acordo com o presidente da Comissão de Ética, deputado Antônio Granja, ficou definido por unanimidade pelo afastamento de 30 dias do deputado André Fernandes, acusado de quebra de decoro parlamentar. Foi votado o relatório da deputada Augusta Brito, que foi quem instruiu o processo como relatora, que tinha no subconselho o deputado Sérgio Aguiar como presidente. E a deputada solicita uma pena de 30 dias, suspensão do deputado, e foi votado esse parecer por unanimidade dos presentes. Nessa quinta-feira, a decisão da comissão será entregue ao presidente da mesa diretora, deputado José Sarto, que terá o prazo de dois dias para encaminhar o processo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa. Chegando lá, eu como presidente daquela comissão, comunico a todos os membros da CCJ e defino um relator para que possa apreciar a parte da legalidade, a parte jurídica, saber se está tudo em conformidade com a legislação, para que a gente possa marcar uma reunião da CCJ e fazer julgar o parecer do relator da CCJ. A Secretaria Municipal da Educação divulgou que o período de matrículas para os alunos novatos ocorre dos dias 2 a 8 de janeiro. O calendário foi elaborado para oferecer mais agilidade ao processo e evitar filas de espera. A repórter Sibeli Couto tem mais detalhes desse calendário. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Tiago. As matrículas ocorrem durante todo o ano, mas, no mês de dezembro, é organizado esse calendário exatamente para evitar a formação de filas, essa espera. A matrícula será dividida da seguinte forma. No dia 2, será a vez da matrícula de alunos novatos a partir de um ano de idade, que vão para a creche, até o primeiro ano. No dia 3, poderão se matricular os alunos do segundo ao quarto ano. No dia 6, alunos do quinto ao sétimo ano. No dia 7, alunos do oitavo ao nono ano. E no dia 8, inicia a matrícula dos alunos da educação de jovens e adultos. O EJA. Eu estou aqui com Iracema Frota, gerente da célula de planejamento da Secretaria Municipal de Educação. Como os pais e os responsáveis devem proceder nessa matrícula? Bom dia. Bom dia. Esse período do cronograma de matrícula, ele é para a organização do período letivo de 2020. A matrícula, ela acontece durante o ano todo. Mas esse é aquele momento em que a gente vai organizar e receber essas famílias que estão chegando para matricular seus filhos e consolidar a projeção das escolas. Então, é importante que eles compareçam de acordo com o cronograma, certo? No dia, de acordo com a idade e a seriação das crianças e dos jovens e levem os documentos necessários. Os documentos necessários, eles são as fotos, duas fotos 3x4, comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento da criança ou do jovem, CPF do aluno também, RG e CPF do responsável, o laudo médico ou avaliação pedagógica no caso do aluno ter alguma deficiência, cartão do Bolsa Família, comprovante de renda, também são documentos solicitados para a questão do registro único na etapa creche. Lembramos também que a falta de um desses documentos no momento da matrícula não é impedimento para a realização da matrícula, mas a família deve estar atenta para providenciar esse documento o quanto antes para melhorar e garantir a organização do aluno, dos documentos. Ou seja, é importante ir na data que foi marcada. E quando começa o período letivo? O período letivo está previsto para iniciar dia 27 de janeiro. Lembramos também que se a família não encontrar a vaga na escola da sua preferência, na escola que ela foi, ela vai ser atendida e será encaminhada para a escola mais próxima. Ou seja, o objetivo é que todos sejam atendidos e matriculados da melhor forma possível. Muito obrigada pelas suas informações. É com você, Tiago. Obrigado, Sibeli. Veja, daqui a pouco, o Congresso Nacional aprova o orçamento para 2020 de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Os motoristas com pendências podem negociar dívidas e até mesmo ter débitos perdoados com o Detran. O Congresso Nacional aprovou o orçamento público para 2020 com um valor total de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. algumas áreas como saúde e educação conseguiram aumentar os recursos que serão gastos no próximo ano. O texto aprovado estabelece que em janeiro o salário mínimo passará de 998 reais para 1.031 reais. O reajuste de 3,31% só leva em conta a previsão da inflação deste ano, sem aumento real. O orçamento de 2020 foi fixado em 3 trilhões e 687 bilhões de reais. Desse total, 917 bilhões ficarão reservados para o refinanciamento da dívida pública. O orçamento ainda prevê 2 bilhões de reais para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dinheiro que será usado para custear as eleições municipais de 2020. O deputado Heitor Ferre destacou que desde 2015 havia uma política de valorização do salário mínimo e que no próximo ano não será aplicada. O parlamentar também criticou o valor destinado para financiar as eleições de prefeitos e vereadores. A sociedade não aceita bancar a eleição. Empresário não pode bancar também, porque a lei proíbe. E como se faz uma eleição no país? Pelo menos se cria a doação aos partidos políticos, de maneira a obedecer a sua representatividade no Congresso Nacional, e esses partidos distribuem ao longo dos seus estados. A lei orçamentária anual estima as receitas e fixa as despesas da União, ou seja, tudo o que é recebido pelo governo e todos os gastos. Algumas áreas consideradas prioritárias, como saúde e educação, vão receber mais dinheiro em 2020. 125 bilhões de reais é o valor que a saúde tem para gastar no próximo ano. A despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino será de 95 bilhões. E o Bolsa Família contará com 29,5 bilhões de reais. Para o deputado Carlos Felipe, esse incremento na saúde não vai melhorar a situação do setor no país. Acho que vai piorar as condições de saúde do país mais ainda, que é uma das situações mais graves, ela continuará piorando, porque a população está envelhecendo, a população está aumentando, e o recurso está apenas acompanhando a inflação, continua congelado. Eu acho que o ponto mais grave do congelamento é o da saúde. Motoristas com pendências até 2009 poderão ter as dívidas com o DETRAN perdoadas pelo governo. Dívidas altas e mais recentes podem ser negociadas com desconto e parcelamento. Confira na reportagem. A lei que permite o perdão e o renegociamento de débitos foi sancionada pelo governador Camilo Santana no início do mês. Uma oportunidade de regularizar a situação dos motoristas com pendências com o DETRAN. Eu tive as pendências no veículo com as multas e o atraso do emplacamento. E agora com esses refins ficava viável de vir resolver. Proprietários de veículos com débitos com o DETRAN até o dia 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ 4.260,72, podem ter a dívida perdoada. Débitos acima deste valor podem ser parcelados em até 10 vezes. Até o momento, 30 mil motoristas deram entrada no pedido de remissão. Todo o processo pode ser feito de forma online. Além das multas, também poderão ser negociados outros débitos, como taxas de licenciamento, estadia do veículo e taxas de reboque de veículo para pessoas física e jurídica. Estamos diante de um programa de estímulo à regularização de veículos, encampado pelo governo do estado do Ceará e através do DETRAN, no qual se convoca o cidadão que tem débitos anteriores a 2017, que procure o site do DETRAN ou até mesmo as unidades do DETRAN, de forma que ele vai receber um perdão desses débitos de multas de trânsito e transporte anteriores, contanto que ele proceda com regularização do licenciamento 2018-2019. Dívidas de IPVA anteriores a 31 de dezembro de 2009 serão perdoadas. Já as dívidas contraídas entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2018 poderão ter multas e juros perdoados se o pagamento for feito à vista até o dia 30 deste mês. É possível também parcelar em até seis vezes com descontos de 75%. O VaptVupt da Messejana comemora cinco anos com mais de 3 milhões e meio de atendimentos. São cerca de 3.780 pessoas atendidas por dia. A repórter Sibeli Couto volta agora com mais informações sobre os serviços que são oferecidos. Sibeli, é com você. Tiago, ao longo destes cinco anos o VaptVupt de Messejana emitiu mais de 246 mil documentos de identidade, 63 mil carteiras nacional de habilitação e 52 mil títulos de eleitores. Ao meu lado, Tadeu Lustosa, assessor de cidadania da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Além desses, quais serviços são oferecidos no VaptVupt? Bom dia. Bom dia. Desse número que você falou, dos 3 milhões e 500 mil atendimentos nos últimos cinco anos do programa VaptVupt, também vale ressaltar que nós atingimos a marca de superar 10 milhões de atendimentos nas quatro unidades. Eu acho que é um número bastante relevante para a população. Na unidade de Messejana, como também no Antônio Bezerra, nós ofertamos 300 serviços, nos quais a gente destacamos a PFOS, com a emissão da primeira e segunda via do RG, como você muito bem falou. Nós temos o DETRAN, com a CNH, mas nós temos também o CINIDT, que oferece além da emissão da carteira profissional, intermediação de mão de obra, seguro desemprego. Nós temos uma loja da Cagesse, enorme, dentro da nossa unidade de Messejana, onde a gente fazemos mais de 50 mil atendimentos já, só no mês passado. Então, são números relevantes que o programa VaptVupt vem ofertar para a população cearense. E é importante para desafogar os outros equipamentos. Isso, o conceito do programa VaptVupt é funcionar como um shopping de serviços. Então, o cidadão, ao entrar para fazer um atendimento, seja emissão de uma identidade, ele tem a oportunidade, no mesmo ambiente, pagar uma conta de água, de telefone, de fazer uma atualização do seu CPF, de repente verificar se tem algum emprego disponível no mercado. Então, funciona como um shopping de serviços. Então, o cidadão consegue, num seu local, realizar vários atendimentos. Então, hoje é um dia de celebração lá para o núcleo de Messejana. Isso, é um dia de celebração. A nossa secretária executiva, Lia Gomes, junto com a doutora Socorro França, que é a secretária da pasta, estará recebendo todos os órgãos. Porque o sucesso do VaptVupt só é sucesso por conta dos órgãos que já estão conveniados. Nessa integração. Nessa integração. Então, nada mais do que a gente realmente buscar juntar todos os órgãos nesse momento e celebrar junto com o cidadão. Ok, muito obrigada pelas informações. Um bom dia para o senhor. Tiago, bom dia para você. É com você aí no estúdio. Sibeli, mais uma vez pelas suas informações e participação aqui no primeiro expediente. Veja logo mais a expectativa do comércio com a chegada da segunda parcela do décimo terceiro. Agora são oito e quarenta e nove. Nós voltamos em instantes. O governo do estado iniciou nesta quarta-feira a graduação dos policiais e bombeiros militares beneficiados pela lei que garante a ascensão nas corporações. A repórter Fernanda Aires acompanhou. Francisco acaba de ser promovido na carreira de policial militar. Ele passou de segundo para primeiro sargento e levou toda a família para celebrar esse momento que, segundo ele, representa o reconhecimento de um trabalho de muita dedicação para garantir a segurança da população. Todos que estão hoje aqui, estão agradecendo a Deus, porque é uma vitória, porque o nosso trabalho é muito difícil. Tanto a gente tem que dar satisfação, tanto à população, como também a nós mesmos policiais. A gente tem aquele ego de ter conseguido fazer o que a população quer, que é a segurança, que é estar dia a dia com ela, ao lado dela. Neste evento, 2.206 militares foram promovidos nas carreiras das corporações. São profissionais de Fortaleza, região metropolitana e Quixadá. Mas, ao todo, 3.037 militares receberam benefício no estado. Em solenidades que acontecem na capital, em Sobral e Juazeiro do Norte. Os resultados da segurança estão sendo demonstrados aí, este ano de 2019, principalmente. O Ceará hoje deverá ser o estado, este ano, com a maior queda de homicídio no Brasil. O Ceará tem reduzido todos os seus indicadores de criminalidade, roubos, furtos, assalto a carro forte. Enfim, fruto de um trabalho articulado, integrado em todas as forças de segurança. E esse é o momento também de reconhecer esse trabalho desses profissionais. A lei que garante a ascensão contínua nas carreiras militares foi aprovada há quatro anos na Assembleia Legislativa do Ceará. Na solenidade, o deputado Nesinho Farias representou o presidente da Casa Legislativa. Já são quase 19 mil homens promovidos. E isso é uma forma de reconhecer, de valorizar o trabalho desses profissionais que estão todos os dias nas ruas, defendendo a população cearense. O décimo terceiro salário deve aquecer o comércio. Boa parte dos brasileiros irá às compras com um dinheiro extra neste fim de ano. O décimo terceiro é um dinheiro extra que todo trabalhador do mercado formal espera o ano todo. No país, são mais de 214 bilhões de reais que vêm sendo pagos desde o meio do ano, quando a maioria dos empregadores pagam a primeira parcela. No Ceará, até o dia 20 de dezembro, mais de 5 bilhões vão aquecer a economia. Esse montante representa em torno de 3,3% do PIB estadual. O analista do Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos analisa que, apesar do montante, o ano de 2019 vai pagar menos que o mesmo período do ano passado. Nesse ano, estamos pagando quase 2% a menos de décimo terceiro com relação ao ano de 2018. Nós temos efeitos da reforma trabalhista, elevada taxa de desemprego e o país crescendo menos, emprega menos gente, as pessoas que são empregadas são na informalidade, não tem décimo terceiro e isso são elementos que contribuem para que a gente tenha um efeito menor do décimo terceiro na economia. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos e pelo SPC Brasil em todas as capitais do país mostrou que, este ano, os brasileiros vão utilizar o dinheiro do décimo terceiro para comprar presentes. Na comparação com 2018, aumentou de 23% para 32% esta intenção. As mulheres saíram na frente quando o quesito é quem compra mais. Não é que a mulher gaste mais, é que a mulher é a provedora do lar. Então, ela compra para ela, para o marido, para o filho, para a casa e natural que esteja devendo mais. A pesquisa do CNDL e SPC Brasil mostrou também que o pagamento de dívidas é a quarta opção mais citada com 15%. E o segundo lugar ficou para os que têm intenção de destinar o dinheiro extra para investir, seguido dos que vão guardar para as contas do começo do ano, como IPTU e IPVA, além daqueles que querem guardar para uma viagem. O fortalezense confirma esses dados. Ah, guardar logo para o IPVA do carro, né, porque aí já chega de janeiro para fevereiro, né, aí tem que se prevenir para isso. Estamos guardando já para as contas de janeiro, já fevereiro que ela foi feita. Agar alguma dívida? A gente, na verdade, comprou uma máquina de lavar e guardamos o resto. Para os impostos? As férias em janeiro. As férias, sim. Aproveitar um pouquinho. A diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças no Ceará, o IBF, dá dicas de como o trabalhador deve usar o dinheiro do 13º salário. E ressalta que planejar para não entrar o ano no vermelho sempre é a melhor opção. O ideal é que já exista, né, um planejamento do que fazer com esse valor. Agora, se você não tem esse planejamento, é importante que se você se encontra no estado devedor, que é aquele no qual você gastou mais do que o que você ganhou, que você utilize pelo menos parte desse valor que entrou agora, ou que vai entrar, né, para quitar essas dívidas e abrir novamente o crédito. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10 para 7 da noite. Acesse também o nosso portal na internet, o endereço al.ce.gov.br. Uma ótima quinta-feira para você. A gente volta amanhã. Bom dia. Boa noite.